E parece até com Estou de fadas Mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados Julieta e Romeu Aquela noite encantada Pedi pra lua dos amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas no paciente mágicas Você desapareceu Um eclipse maldito Um encanto se perdeu E o meu coração Partindo Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Fui à madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha em lugar Por você A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha em lugar Por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonada por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonada por você Agora tem pra todo mundo Tem quem canta bem Tem quem dança bem Quem dançou no palco Agora ela cantou bem Não cantou bem? Agora ela arrasou Agora arrasou Muito bem Fica ali do lado Fica ali do lado